Fui no céu interno, não sei como voltei Dei a minha alma para quem eu tanto amei No final das contas eu fui te lutar E pro diabo eu fui me apaixonar Meus pecados já paguei, mas o inferno não escanei Patricinha sem noção, não tem nada no coração Eu sou um incentivo, lembrei de você O coração sente, os olhos não conseguem ver Fui no céu interno, não sei como voltei Dei a minha alma para quem eu tanto amei Meus pecados já paguei, mas o inferno não escanei Patricinha sem noção, não tem nada no coração Meus pecados já paguei, mas o inferno não escanei Patricinha sem noção, não tem nada no coração Patricinha, patricinha Patricinha sem noção, não tem nada no coração